Felipe Neto tomou um pito da Procuradoria-Geral da República. Isso porque ele acionou o Ministério Público contra o deputado Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia basicamente disse que colocar o Felipe Neto no grupo para combater o extremismo seria a mesma coisa que colocar o Marcola para combater o crime organizado, e fez outras comparações, e o Felipe Neto queria basicamente que o sujeito fosse preso, ou respondesse criminalmente por causa disso, mas a Subprocuradora-Geral da República já deu-lhe um chega para lá no Felipe Neto, dizendo que isso é basicamente o exercício da liberdade de expressão e de um mandato parlamentar. E mais do que isso, eu adicionaria ainda o que a PGR disse, se ele aceitou em fazer parte de um grupo de trabalho do Poder Executivo a partir do momento que não só ele é uma figura pública e por si só a jurisprudência já diminui seus direitos em relação a sua honra quando você é uma figura pública são dirimidos. Você está mais suscetível a ser criticado se você é uma figura pública, seja com mandato, sem mandato, não precisa ser político, basta ser famoso e público, os seus direitos não são iguais aos direitos de uma pessoa comum, que tem mais direitos à reputação e à honra do que você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não há nada de criminoso no que o deputado Gustavo Gaia disse, e olha que eu não sou nenhum aliado, nenhum amigo do Gustavo Gaia, pelo contrário, assim, pouco vejo o conteúdo que ele produz, já até ouvi falar que ele já fez coisas contra o Movimento Brasil Livre. Mas enfim, vamos continuar esse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você deixar aquele seu like para dar uma fortalecida, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para concursos, para você ganhar livros, ingressos para os congressos do MBL, Academia MBL, enfim, Clube MBL, né, para você que quer receber os bastidores de Brasília, e é isso aí. É isso aí! Então, o cancelador-geral da República, Felipe Neto, dessa vez tentou acionar o Ministério Público Federal contra um deputado que disse uma coisa que para mim é absolutamente razoável, né, e coerente. De fato, chamar o Felipe Neto num grupo de combate a extremismo, quando é uma das pessoas mais autoritárias que se tem notícia, porque é uma pessoa, vamos recapitular o Felipe Neto primeiro, ele ficou famoso, xingando, né, chamando todo mundo que discordava dele de imbecil, né, inclusive em relação ao PT. E a todos vocês que ainda acreditam no PT. Burro! Você é burro! Ou é burro, ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso! Ele cresceu na rede falando isso, cresceu na rede falando, olha, se você gosta de Crepúsculo e tal, você é um lixo, não sei o quê, se você gosta de Big Brother, você é um lixo, não sei o quê. Ele cresceu na base, né, do ódio a qualquer tipo de modinha, no ódio ao próprio petismo, ele cresceu, fez sua carreira colocando um óculos escuro, xingando pessoas, xingando gostos pessoais, xingando, enfim, né, ele tava plantando a semente do cancelamento, beleza. Aí ele passou pra turminha da paz e do amor, né, ele passou a ser um sujeito de esquerda. Aí ele passou a destilar esse seu ódio de maneira mais sofisticada. Agora ele já não xinga, ele já não fala, né, que o sujeito é um imbecil, né, que o sujeito é muito burro e tal, não. Agora ele fala, não, você é um fascista, né, pô, agora é uma coisa mais sofisticada. Você é um artista, você não se posiciona, Então você é conivente com o fascismo, com o autoritarismo, com a tortura. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então se você é um artista, uma figura pública e não se posiciona politicamente, você é responsável por morte, você tem sangue nas mãos. Ele sofisticou o seu ódio e a sua maneira de espalhar o seu extremismo, né. Inclusive quem se posicionava, só que ele não gostava do posicionamento, ele falava, ah lá, vamos boicotar, vamos acabar com a carreira desse cara. Esse é o cancelador geral da república. Ele ser chamado por um grupo de combate a extremismo é sim um perfeito paralelo com você colocar o Marcola pra tomar conta do crime organizado ou advogado do Lula, né, o Zanin, pra combate à corrupção, como foi colocado durante a transição, não sei se vocês se lembram, com a Aço, o Zanivão Richtofen pra tomar conta ali do Ministério da Família. Tem um paralelo, sim, muito factível, né, em relação ao Felipe Neto no grupo de extremismo. E vamos lembrar que eu oficiei esse grupo de extremismo, né, porque o Cauê Moura primeiro fez uma piada. Forte demais, cara! Eu quero ver o Felipe daquele quebrando pedra! Vamos lá! Por mim, não tem problema nenhum. O Cauê Moura fala, ah, né, em tom de piada e tal, dando risada e tal, aí acho que tem uma licença poética do humor, né, dele fazer isso. Mas não é essa a opinião, né, da esquerda. Se eu falasse, se eu falasse, mesmo em tom de piada, que qualquer pessoa da esquerda que eu queria que estivesse quebrando pedra num regime fascista, num regime autoritário, né, eu podia falar, ah, você tá quebrando pedra num regime comunista. Aí o cara fala, não, realmente eu queria estar quebrando pedra num regime comunista para ajudar a coletividade e tal. Se eu citasse alguma ditadura de esquerda, o cara ia tentar sair pela tangente. Mas se eu falasse, pô, uma ditadura fascista, ou queria que o sujeito estivesse preso na ditadura militar, se eu fizesse uma piada nesse sentido, meu amigo... Tá f*** meu parceiro. Não é que eu tava cancelado. Era Jornal Nacional, era Procuradoria-Geral da República, era Supremo, era Cassação, era pau. Tava lascado. Mas eu não sou dessa opinião de que o sujeito deve ter sua vida destruída porque fez uma piada, né, tem gente que discorda. É o Cauê Moura fez essa piada. Mas aí depois que eu ironizei, falando, olha lá, o ódio do bem, o cara fazendo uma piada e tal, que se eu fizesse, né, seria um absurdo e tal. Ele aí, com seus amigos, falou que não. Ah, não, eu não quero que o Kim seja preso, torturado e tenha trabalho forçado, mas eu não retiro nada do que eu disse. O sujeito é absolutamente contraditório. Não, ele não quer, mas não retira nada do que disse. Ao mesmo tempo, aí sim o que é mais grave, né, porque não foi em tom de piada, ele vai lá e diz, não, a gente tem que incutir, né, o comunismo, a gente tem que incutir as nossas ideias na cabeça do Kim, na porrada. Vai entrar a nossa ideia nem que seja abrindo a cabeça dele. Bom, aí passou pra incitação à violência. Aí o sujeito realmente foi extremista. Ainda peguei leve. Não entrei com o processo, não representei no Ministério Público, o que poderia muito bem ter feito, não. Eu só vou fazer o seguinte, vou utilizar esse episódio, né, de destilação de ódio por parte de um esquerdista, de um esquerdista cortado. Não tem a menor noção do que fala, não tem a menor doutrina fundada. Porque tem esquerdista que tem muita doutrina, que lê os autores que defende. Tem marxista que, de fato, leu Marx e fundamenta as suas posições, né, nas posições que, de fato, né, são as posições da doutrina, da ideologia dele. Que tiveram aula, que se formaram, que, enfim, sabem do que estão falando. Não é o caso do Camemoro. O Camemoro não tem a menor noção do que ele está falando. O Camemoro não que encostou num livro de um autor que ele defende. Mas muito bem, eu aproveitei pra oficiar o grupo de extremismo e mostrar hipocrisia. E aí, o grupo de combate ao extremismo, vai fazer o que em relação ao Camemoro? O que que a Manoela D'Arc do PC do B, que já fez sessão solene aqui na Câmara dos Deputados homenageando Mao Tse Tung, um genocida, um ditador totalitário, vai fazer no grupo de extremismo em relação a ele? O que que o Felipe Neto, que é um dos caras que mais cresceu em cima do ódio no país e no extremismo no país, vai fazer dentro desse grupo de trabalho? Honra nenhuma. Assim como eu desmascarei o Ministério da Verdade representando o Lula pelas suas mentiras e o Ministério da Verdade diz que não, isso é só pluralidade de ideias, não é mentira, vamos desmascarar também esse grupo de trabalho de combate ao extremismo. É isso. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.